Acho que deixou, dona Marina Depois eu coloco pra vocês também Lá na plataforma Acho que vai Vamos lá Deixa eu ver se entrou aqui Só pra eu acompanhar Se alguém fazer alguma pergunta Pronto, vou deixar assim Tudo bem? Sejam muito bem-vindas Quem eu ainda Não conheço Vou tirar o som do meu celular Estamos Já, eu já vou começar Aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu trocar Pronto Agora estamos ao vivíssimo Em todos os lugares Pra começar a nossa aula Tá sem som? No Youtube? Aline, me fala se tá sem som Você sabe que eu não sei Deixa eu ver aqui Me avisa se tiver sem som No Youtube Por favor Deixa eu ver aqui Tá com som, Aline Tô escutando aqui Eu tirei Vê se é o seu Porque o meu aqui tá com som Então bora lá Pessoal do Insta Quem quiser Nós estamos ao vivo No Youtube também E numa aula fechada No Zoom Pra que a gente possa E no Youtube Vocês vão ver os slides Né? Então eu já vou compartilhar Com as meninas Porque hoje nós vamos falar Da teia das inestéticas Por que que eu escolhi esse tema? Porque muitas vezes A gente pensa E olha para A inestética Já imaginando O que que a gente vai trabalhar Com esse paciente Em relações a técnicas E a gente esquece Que esse paciente Ele só desenvolveu A inestética Por um desequilíbrio Que o corpo dele Tá apresentando E a sinalização Do corpo Já tá falando Pra nós De onde tá vindo isso Muitas vezes Quando o seu paciente Entra no seu consultório Você já consegue ver Se ele tem Alterações De postura Que vão estar Relacionados A grupos musculares Por exemplo Você consegue saber Se o seu paciente Tem alterações Mais pra estrógenos Ou pra insulina Ou alterações hormonais Que vão comprometer Os seus resultados Então olhar Além daquela Sinalização inestética Vai proporcionar A vocês Que tenham resultados Muito maiores Quando vocês vão trabalhar Com o seu paciente Tá? Então vamos lá? Aí no final Vocês podem Levantar a mão Fazer perguntas Sem problema nenhum Tá? Quem é minha aluna Sabe como a banda toca Eu não me importo Pode colocar no chat Pergunta Conforme vai dando Eu vou respondendo Eu não tenho problema Com isso E a gente vai conversando Melhor no final Tá? Se alguém quiser falar Quem quiser fazer pergunta Também no YouTube Pode fazer pergunta E eu vou respondendo Em todos os cantos Aqui de computador Que eu tenho Tá? Então vamos falar um pouquinho Sobre a teia Das inestéticas E vocês vão compreender Como chegar A resultados Antes mesmo De você aplicar Técnica No seu paciente Eu já vi Que a Nancy Tá aqui Coloquei um Resultadinho Da Nancy Aqui Tem demais Gente Tem da Deca Tem da Jana Tem da Marcinha Esse resultado Aqui da Marcinha Foi muito interessante Porque ela me chamou E ela falou assim Pra mim Eu não tenho equipamento Eu falei Você tem a melhor coisa Que é a mão E com a mão A gente consegue fazer Muito além Com o nosso paciente E quando a gente fala De destoxificar É a principal via De eliminação Que a gente tem É a via urinária E o sistema linfático Auxilia A recapitar Do meio extracelular Aquele líquido Que tá ali Assim como a tração Cíclica É lindo Maravilhoso A liberação Das fáceas Vai favorecer O processo De drenagem E de eliminação Dessas toxinas E aí você consegue Ter resultados Como este aqui Com destoxificação Antes mesmo De você Aplicar tecnologia No seu paciente Por quê? Porque o desequilíbrio Que ela está apresentando Metabólico Tá fazendo com que Ela tenha sinalizações No corpo dela Como no caso Dessa paciente Um estufamento Desse abdômen E aí nós vamos falar Um pouquinho Desse olhar Mais clínico E que tá fazendo Com que tenha Uma aparência Inestética Muito maior E às vezes Isso não é gordura Às vezes Isso é Uma desbiose Um estufamento Um alargamento De alça intestinal Que tá promovendo Um comprometimento Inestético Dessa paciente E aí você começa A ver Colocar assim A paciente melhorou O sono A paciente melhorou O refluxo A paciente não tem Mais azia E esse Né Ó Isso aqui É uma sinalização Muito clássica Relacionada Ao estômago Quando eu tenho Uma disfunção Do estômago Quando você Se alimenta E às vezes Até mesmo Pós Alimentação Eu tenho Eu tenho Um estufamento Porque eu tenho Uma disbiose Gástrica E essa disbiose Faz com que eu tenha Uma fermentação E um aumento De gases No meu estômago Fazendo com que Haja uma Uma projeção Desse abdômen Pra frente Isso acaba Comprometendo O diafragma Isso faz com que Tenha Um aperto Maior Na Relação Estômago Com esôfago E o paciente Começa a ter Refluxo Por isso Que ela Relata Azia E quando Você olha Pra esse Abdômen Você já Tem que Começar A Falar Opa Peraí Essa paciente Pode estar Apresentando-se Assim E aí Você vai Trazer A sua Conversa Na Consulta Mais Direcionada Então Esses resultados São De Alunas Eu faço Questão De trazer Os resultados Das minhas Alunas Porque elas Estão Aplicando Assim Como quem Ainda não Está no Curso E que Às vezes Olha e Fala Ah eu Gostaria De fazer É isso Aqui É trazer Essa oferta Pro seu Paciente De não Ganhar Só Beleza Mas de Trazer Saúde Pra sua Vida E pra Isso Vocês Precisam Entender Além Daquilo Que é As técnicas E tecnologias Que a gente Utiliza Renata Mas eu Vou Deixar De fazer O procedimento Estético Não Você Vai Agregar Ao seu Procedimento Estético Quando nós Vamos realizar Uma consulta A gente Conecta Com o que O paciente Quer Mas você Tem que Entregar O que ele Precisa Pra alcançar O resultado Porque se Você Não Fizer Isso Você Não consegue Que ele Alcance Esse Objetivo Melhorando As suas Inestéticas Melhorando A sua Saúde E aí Ele vai Falar Ah Eu fiz Tratamento Mas não Foi o que Eu esperava Por quê Porque no processo De consulta A gente Alinha A expectativa Com a Realidade Do meu Paciente Então ele Chega lá E fala Pra você Olha Isso aqui Tá me Incomodando Muito Essa gordura Tá me Incomodando Muito Mas por que Que essa gordura Chegou até aí E é nesse Momento Que a tua Investigação Começa Pra você Compreender O que está Levando Ao desenvolvimento Desse fator Então você Já sabe Que ela quer Tratar a gordura Que é o que Incomoda ela Mas o que Tá por trás Disso Como que você Vai trazer Essa comunicação Pra ela E a gente Não pode esquecer Que os pacientes Eles têm Biotipos E esses Biotipos Eles são Indicativos Já pra nós De questões Genéticas E também De alterações Que o paciente Possa estar Apresentando Então nós Temos o paciente Do tipo Androide Do tipo Genóide Que a gente Fala muito Da pera E da maçã Então o paciente Em formato De maçã Que é aquele Paciente Mais globoso E a gente Tem aquele paciente Genóide Que é aquela Paciente Mais sequinha Na região Do tronco E aí ela tem Um quadril Mais alargado Ela tem Uma coxa Mais expressiva E por isso E por isso Que nós Temos uma Disfunção Na estética Que chama Lipodistrofia Genóide Porque ela É característica De uma Disfunção Estrogênica Então quando O seu paciente Chega num Formato De pera Num formato Triangular Num formato Genóide Isso é uma Característica De predominância Estrogênica E aí a Predominância Estrogênica Pode vir Porque eu tenho Uma disfunção No meu intestino E aí eu tenho Um grupo de bactérias Que acaba Trazendo mais Retro Absorção De estrógeno Eu posso ter Uma predominância Estrogênica Porque meu paciente Toma anticoncepcional E cai muito nível De progesterona Prevalecendo O estrogênio Ou porque O meu paciente Está muito Inflamado Então a gente Tem várias Causas Para essa Predominância Mas quando Você olha Para o biotipo Desse paciente Você já Começa A despertar Desequilíbrios Que ele possa Estar Apresentando Assim como Eu pego Uma paciente Do tipo Maçã E a gente Já tem Que imaginar Alterações Hormonais Do tipo Insulina Eu tenho Que pensar Em Questões De cortisol Em questões De Aí vem Alterações De sono Tireoide Que favorecem Um ganho Adiposo Maior Então o seu paciente Quando entra Você tem Você tem Que acionar O CSI Que existe Em você Para você Poder Entender O que está Acontecendo Com ele Já Olhando Isso Vai direcionar Os seus Questionamentos Para esse Paciente Um paciente Retangular Por exemplo Aquele paciente Que perde O formato Está Está Muito Relacionado A parte Muscular Ele tem Uma dificuldade Tão Grande De De ganhar Músculo De definir Musculatura De tonificar Esse corpo Porque ele Perde O formato E esse Olhar Clínico Que vocês Precisam Desenvolver Eu trouxe Aqui Um post Que a Thay Fez Até Para Falar Para vocês Sobre isso A comunicação Que vocês Trazem Na rede Social De vocês Favorece O seu Paciente A entender A autoridade Que você Tem Naquilo Que você Faz Então Vocês Tem que Ser Estratégico No Posicionamento Nas redes Sociais Se o seu Paciente Chega Por isso Ali Você Precisa Comunicar Ter uma Televisão Na sua Recepção Passando Os resultados De antes E depois Que você Tem Trazendo Montagens Como essa Que a Thay Se trouxe No Na rede Social Dela Começa a mostrar E despertar O seu Paciente Para tratamentos Que você Tem na sua Clínica Então Olhar Assertivo É o que Faz com Que você Consiga Ofertar Ao seu Paciente Um tratamento Personalizado Individualizado Para a necessidade Que ele tem Ele quer Perder Esse abdômen Esse é o Objetivo Dele O que você Vai fazer Para isso É um problema Seu E você Precisa Trazer O seu Paciente Para a Consciência Do que está Acontecendo Com ele O porquê Que ele chegou A esse Ponto E Que ele Faz parte Do tratamento Você tem As suas Responsabilidades Esse paciente Tem as Responsabilidades Dele Então eu posso Ter um paciente Com uma Inapetência Muscular Então aquele Músculo Que não Consegue Trazer Um bom Posicionamento Para Muscular E aí Esses órgãos Começam a fazer Maior pressão E abaula Esse Tecido Eu posso Ter um paciente Que tem Uma Desbiose Gastrointestinal Ou um aumento De fermentação Gastrointestinal Que tem Um aumento Um alargamento Dessa alça Do intestino E aquela Alcinha Que era assim Fica assim Isso dá volume No seu abdômen Mas não Significa Que você Tenha Gordura Você pode Ter Pacientes Que tem Tipos de Gordura Diferente Uma gordura Mais compacta Uma gordura Mais flácida Um tracionamento Um tensionamento Maior Da fáscia Que vai Fazer Com que Eu tenha Um tecido Sem mobilidade E você Tem que Comunicar Ao seu Paciente Aos seus Possíveis Pacientes E quando Você Traz Isso aqui Você vai Montar Um tratamento De acordo Com a necessidade Do seu Paciente Em específico De forma Personalizada Entendeu Maravilhosa Amanhã É seu Lançamento Me lembra Que eu quero Entrar Para assistir Minhas alunas São fogo Gente Me lembra Me lembra É a oportunidade De ir Além da estética Eu sempre Falo que A gente É só um Instrumentozinho Vocês É que agarram Essa oportunidade Vai Vai Sabe Então vocês Estão fazendo A diferença E para mim Isso é O máximo Que eu poderia Atingir Quanto Mentora É vocês Irem A campo Então vamos Entender um Pouquinho Das teias Das interrelações Metabólicas Para depois A gente Falar sobre As inestéticas Essas interrelações Dentro da inestética Mas a gente Tem uma Relação Metabólica Que o nosso Corpo Ele funciona Como uma Engrenagem E se a gente Não Conseguir Compreender Isso A gente Não consegue Ser assertivo No tratamento Do nosso Paciente E a primeira Coisa Que a gente Tem Entre Essa Relação É corpo Mente E espírito Essa Intersecção É o que leva Você a ter Saúde Você a ter Vitalidade Nada Que se Separa Porque o Meu mental Ele influencia No meu Espiritual Aquilo que Eu acredito O meu Emocional Ele atinge Diretamente O meu Físico Vocês já Viram isso Às vezes Você passa Por um processo De Um Estresse Muito Grande Né E aí Você tem Uma Constipação Ou você tem Uma dor No estômago Muito Grande Porque você Não Digeriu Bem Aquela Situação Tem Pessoas Que passam Por um Estresse E adoecem Pega Uma gripe Uma dor De garganta Porque não Conseguiu Expor A sua Opinião Mediante Aquilo E a garganta Começa A doer Ou ela Tem uma Diarreia Porque ela Quer colocar Aquilo Para fora O mais Rápido Possível Da vida Dela Isso É o Emocional Atingindo O Físico Quantos De vocês Já passaram Por isso Se eu Não acredito No tratamento Que eu Vou receber Ele não Vai Funcionar Por isso Que o meu Paciente Ele tem Que participar Do tratamento Comigo Ele tem Que entender O que fez Ele chegar A esse Ponto Ele tem Que compreender O porquê De mudar Determinados Pontos Que você Vai Colocar Para Ele E o Meu Espiritual Também Atende O meu Mental Se eu Sou uma Pessoa Que não Acredito Em nada Se eu Sou uma Pessoa Que não Sou Negativa O meu Mental Ele vai Ser Afetado Assim Como O meu Espiritual Também Atinge O meu Físico O seu Estado De Espírito E aqui Nós Não estamos Falando De religião Não Estamos Falando De você Ser capaz De acreditar Em algo Que vai Muito Além De você A gente Só recebe Aquilo Que a gente Dá A gente Só colhe Aquilo Que a gente Planta Ó Bruninha Nós Estamos No Youtube Também O link Tá Na nossa Bill Se vocês Quiserem Tem o link Na Bill Vocês Conseguem Vir Pro Youtube E aqui Você Tem A parte De Slides Também Tá E o seu Físico Também Altera O seu Emocional Ah, vocês Estão me Assistindo Aline Ai, que gostoso Gente Olha lá Eu coloco até a paciente Pra assistir Delícia Manda um beijo Pra sua paciente De nada Meu amor Então o seu Físico Também atinge O seu Emocional Por quê? Porque quando Eu olho no Espelho E eu não Tô feliz Com a Imagem Que eu tô Vendo Isso vai Afetar O meu Emocional Isso vai Fazer com Que eu Fique Mais triste Autoestima Modificada Então não Tem como A gente Separar Esses fatores Porque eles Se Influenciam E aí Quando você Vai conversar Com o seu Paciente A base Que você Precisa Entender São Antecedentes Que vão Levar O seu Paciente A ter Gatilhos E esses Gatilhos É o que Vem Atrapalhar Ou alterar Por exemplo Os exames Laboratoriais Ou você Ter Deficiências Nutricionais Ou Deficiências Hormonais Ou Estar Mais Inflamada Então De antecedentes A primeira coisa Você precisa Saber Quem é O seu Paciente Qual É o Histórico Dele Em que Momento Esse paciente Começou A engordar Em que Momento Essa gordura Foi Instalada Em que Momento Essa mancha Apareceu No rosto Dele Porque Esse Histórico Vai fazer Você identificar Possíveis Traumas Que esse Paciente Possa Ter Se ele Passou Por um Trauma De Estresse Muito Grande Porque Quando eu Tenho Um Pico De Estresse Muito Grande Eu posso Ter Uma Sobrecarga Adrenal Isso Vai Trazer Uma Alteração Até Mesmo Para Os Hormônios Que São Produzidos Também Pela Minha Adrenal Não Só Cortisol Algumas Pessoas Por conta Dessas Alterações De Estresse De Cortisol Elas Podem Ter Androgenismo Mas Provocado Pelo Estresse Saber Qual É A Genética Desse Paciente O O que Tem Dentro Do 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 Âmbito Familiar Dele Que Possa Trazer Um elo Mais Fraco Para Esse Corpo Ah Meu pai É diabético Minha mãe Tem problema Cardíaco Opa Eu tenho Que me Ligar Como Que Tá A Glicose Como Tá A Insulina Quais São Seus Hábitos Porque Isso Vai Afetar Tanto O Coração Quanto Trazer Ele Para Um Process De Diabetes Qual É A Idade No Próximo Slide Nós Vamos Falar Um Pouquinho Mais Sobre Isso Porque A Idade Do Seu Paciente Influencia Seus Hormônios Eu Eu Tenho Pacientes Que Podem Estar Ainda Em Anabolismo Mas Eu Posso Ter Pacientes Que Estão Em Catabolismo E Dependendo Da Idade Que Ele Tem Esse Catabolismo Tá Muito Mais Avançado E Isso Pode Comprometer Uma Resposta Metabólica Quando Eu Vou Trabalhar No Meu Tratamento Estético E Às Vez O Paciente Vem Por Conta Dos Resultados Que Você Posta E Ele Acha Que Aquilo Vai Se Encaixar Para Ele Mas Ele Pode Não Estar Metabolicamente Pronto Para Isso E Respondendo A Isso Eu Preciso Entender Quais São Os Hábitos Que Esse Paciente Tem Porque Hoje Nós Sabemos Que A Epigenética Ela Tem Total Influência Na Minha Genética Eu Consigo Silenciar Os Meus Genes Ou Eu Posso Ativar Os Meus Genes A Gente Tem Uma Capacidade De Transcrição Genética Que Ninguém De Outras Espécies Tem A Gente Não Tem Muitos Genes Mas A Capacidade De Transcrever Genes É Gigante E Isso Está De Acordo Com Os Hábitos Que Você Tem O Estilo De Vida Que Você Leva Fatores Que Desencadeiam Os Sintomas E Os Mediadores Se Eu Não Entender Esses Nessa Sequência Eu Não Consigo Compreender Por Exemplo Porque Que A Insulina Do Meu Paciente Está Elevada Eu Não Consigo Entender Porque O Ácido Úrico Dele Está Elevado Se Eu Não Conseguir Trazer Informações Dos Hábitos Do Meu Paciente Eu Não Vou Compreender Por Que O Gastro Intestinal Dele Está Alterado Que Vai Influenciar Na Absorção Do Nutriente E Ele Vai Estar Desnutrido Então Essa Base Precisa Ser Trabalhada No Momento Da Sua Consulta As Diferentes Fases Da Vida Dependem De Hormônios Se Eu Pegar Uma Paciente De 70 Anos E Uma Paciente De 25 Anos Elas Não Vão Responder Iguais Porque Eu Tenho Níveis Hormonais Completamente Diferentes Se Eu Pegar Uma Paciente Que Tenha 50 Anos Ou 45 Anos Na Menopausa E Pegar Uma Paciente De 30 Anos Que Usa Anticoncepcional Ela É Menopausada Quimicamente Igual A Paciente De 45 Que Tá Na Menopausa Por Declínio Hormonal E Pode Ser Que A Resposta Delas Seja Muito Parecida E Nesse Momento Eu Vou Ter Que Ter Estratégias Para Inibir Por exemplo A Paciente Que Toma Anticoncepcional A Não Me Responder E A Gente Tem Suplementação Para Isso Para Ajudar O Corpo A Não Sofrer Tanto Com O Uso Da Medicação Proteger Mais Essa Paciente Mas Você Precisa Ter Esse Conhecimento De Que Os Hormônios A Idade E As Alterações Hormonais Elas Vão Influenciar Diretamente Na Resposta Metabólica Do Seu Paciente Eu Posso Pegar Uma Pessoa De 20 Anos Que Ela É Tão Estressada Porque Essa Geração É Uma Geração Que Acaba Não Sabendo Lidar Com As Suas Emoções É Uma Geração Mais Intolerante Que Ela Vai Ter Uma Sobrecarga Muito Maior De Estresse Do Que Uma Pessoa Por Exemplo Que Tem Uma Vida Mais Tranquila Em Campo É Diferente Eu Pegar Uma Paciente Que Tá Lá Na Capital Em São Paulo Do Eu Pegar Uma Pessoa No interior Se Eu Pegar Uma Pessoa Que Trabalha A Noite Eu Pegar Uma Pessoa Que Tem Trabalho Diurno E Aqui São Os Cinco Pontos Principais Que Você Precisa Dominar Porque Eles Influenciam Diretamente Em Tudo No Nosso Organismo O Tipo De Alimentação Que O Seu Paciente Faz E Mais Incompatibilidade Alimentar É Individual Eu Posso Ter Pacientes Que Comem Fruta E São Intolerantes A Elas Por Que Porque Ele Não Consegue Degradar A Estamina Presente Naquela Fruta Então Incompatibilidade Alimentar Não Está Restrito Ao Tipo De Alimento Consumido Ou Industrializado Por Exemplo Glúten Ou Lactose Pode Ser Qualquer Um Depende Do Meu Paciente O Meio Ambiente Do Meu Paciente O Microbioma Do Meu Paciente É Quem Vai Determinar Isso Às vezes O Paciente Muito Inflamado Ele Vai Ser Muito Mais Reativo Do Que Aquele Paciente Que Está Mais Equilibrado Então Eu Preciso Saber Qual É A Alimentação Porque Se Meu Paciente É Daquele Que Tem Uma Monotonia Alimentar Ele Não Tem Diversidade Nutricional Vai Faltar Vitamina Vai Faltar Mineral Se Meu Paciente É Paciente De Fast Food Ele Vai Ter Um Desequilíbrio Intestinal Muito Maior Hidratação Não Dá Para Formar Colágeno Se Eu Não Estou Hidratada Não Tem Oxigenação Tessidual Se Eu Não Tenho Boa Hidratação Não Tem Eliminação De Toxina Se Eu Não Estou Hidratada Porque A Toxina Lipossolúvel Ela Precisa Se Tornar Hidrossolúvel Opa E Lipo Para Hidro Eu Preciso De Água Então Não Adianta Eu Querer Trazer Um Monte De Suplementos Para O Meu Paciente Se Ele Nem Bebe Água Ah Mas Eu Não Gosto De Água O Paciente Nem Sabe Quanto Ele Bebe De Água Às Vez Está Tomando 500 ml De Água E Corrigir Isso Muitas Vezes É Fundamental Para Ele Ter Um Bom Peristaltismo Ah O intestino Não Funciona Mas Eu Não Tomo Água Não Vai Funcionar Pior Você está Tomando Água Do Cocô Que Que Fazer Com Que Você Tenha Mais Toxicidade Ainda Dentro Do Seu Corpo Porque O Corpo Vai Tirar Água De Onde Ele Tem Eu Preciso Entender Como Que É O Sono Desse Paciente Porque Ele Influencia Nos Níveis De Glicose Ele Influencia Nos Níveis De Cortisol Ele Faz Com Que Você Tenha Mais Resistência Insulínica Ele Não Deixa Você Regenerar Ele Não Deixa Você Reparar Os Seus Tecidos Você Não Vai Formar Colágeno Você Vai Ter Desequilíbrio No Centro De Fome E Saciedade Mas Eu Vou Mostrar Isso Para Vocês Em Artigos Eu Preciso Saber E a Capacidade Do Meu Paciente Em Estressar E Mais Ainda Em Ter Resiliência Porque Estresse Todos Nós Vivemos Ao Longo Da Nossa Vida Todos Os Dias A Todo Momento Ninguém Acorda e Vai Dormir Da Mesma Forma Lindo Maravilhoso A gente Tem Acontecimentos Ao Longo Do Nosso Dia Que Faz Com Que A Gente Tenha Alterações Comportamentais Mas Saber Recuperar Esse Equilíbrio É Que Vai Fazer Com Que O Seu Corpo Tenha Uma Capacidade Maior De Recuperação Não É Somente Sobre Estresse Porque O Estresse Ele É Importante Mas A Sua Capacidade De Resolver Ou De Lidar Com Estresse É O Que Mais Importa E Isso É Individual De Cada Um Cada Pessoa Ela Tem Uma Capacidade De Suportar Diferente De Lidar Diferente Então Não É Sobre O Que Fazem Para Você É Sobre O Que Você Faz Com Que Fazem Para Você Como Que Você Lida Com Aquilo Que Os Outros Fazem Porque Isso Só Depende De Você Não Depende De Mais Ninguém E Você Precisa Entender Isso Também No Seu Paciente Como Que Ele Lida Com Frustração Porque Às vezes A Expectativa Que Ele Chega Para Você É Tanta Que Não Tem Outro Caminho A Não Ser A Frustração Porque Às vezes A Expectativa Dele Para Tudo Na Vida É Muito Acima Do Que Ele É Capaz De Receber E Aí Ele Se Frustra O Tempo Todo Sabe Quem Não Se Frustra Quem Não Depende Do Outro Quem Depende De Si Daquilo Que Você Pode Fazer Por Você Quando A Gente Terceiriza As Responsabilidades A Frustração Vem Estão Entendendo O que Eu Estou Trazendo O que Eu Estou Falando Pessoal Do Youtube Pessoal Do Insta Pessoal Do Zoom Está Todo Mundo Entendendo Então Vamos Mostrar O que Os Estudos Mostram Inflamação Crônica Como Causa De Doenças Ao Longo Da Vida Só Que A Inflamação Crônica Ela Está Aqui É Como Se Eu Tivesse Uma Árvore E A Inflamação Crônica Fosse O Tronco As Doenças São A Copa Da Árvore Mas Quem Está Alimentando Tudo Isso São As Raízes E Aí Que A Gente Começa A Ver Infecção Infestação Parasitose De Forma Crônica Inatividade Física Alteração Gastrointestinal Desbiose Alimentação Alimentação Estresse Crônico Isolamento Distúrbios Do Sono Xenobióticos Estamos Falando de disruptores Endópticos De Pesticidas De Agrotóxicos De Aditivos Em Cosméticos Aquilo Aquilo Que A Gente Lida Todos Os Dias Com Toxicidade Obesidade Gente A Previsão É Que Até 2035 Tenha-se Um A cada Quatro Adultos Com Obesidade Vocês Têm Ideia Do que É Isso A Gente Tá Com Crescimento De 60% Do Ganho De peso E obesidade De sobrepeso De obesidade Que É Uma Doença Inflamatória Tecido Adiposo Acumula Toxina Reserva Toxina Reserva Inflamação E Aí A Inflamação Crônica Vai Levar A Alterações Glicêmicas Então Diabetes Doença Cardiovascular Envelhecimento Precoce Desenvolvimento De Câncer Se nós Estamos Falando Do Desenvolvimento De Doenças Com A Inflamação Crônica Imagina Inestética Se eu Tenho Uma Inflamação Crônica Eu Vou Ter Baixa De Nutrientes Eu Vou Ter Baixa De Hormônios A Minha Capacidade De Detox Está Diminuída Eu Começo A Formar Mais Celulite Eu Começo A Ter Maior Depósito De Gordura Eu Começo Ter Mais Melasma Porque A Inflamação Ativa Cascata De Formação De Melanina Eu Eu Tenho Bom Níveis De Colágeno Eu Começo A Ter Mais Ruptura Da Minha Pele Então Eu Posso Ter Um Desenvolvimento Maior De Estrias E E Aqui Aqui Tem Tudo Isso Que Eu Falei Para Vocês Que Tem Que Estar No Domínio De Vocês Para Trabalhar Com Os Pacientes Esse Outro Artigo Ele Fala Sobre Alterações Do Sono E Inflamação E Olha Só Quando Eu Tenho Alteração Do Sono Eu Comprometo O Meu Eixo HPA Hipotálamo Pituitária Ou Hipófise E Adrenal Eu Aumento O ACTH Que Vai Estimular Minha Glândula Adrenal A Produzir Mais Cortisol E Quando Eu Produzo Mais Cortisol Eu Ativo No Meu Receptor Caspase Que Vai Estimular NF KB Interleucina 6 TNF Alpha Ou Seja Eu Aumento A Inflamação E Eu Diminuo A Minha Capacidade Antiviral A Minha Capacidade De Defesa Ou Seja Ele Mexe Com Meu Sistema Imunológico Distúrbio Do Sono Eleva Cortisol E O Estresse Também Eleva Cortisol Então Tanto Estresse Como Sono Eles Vão Afetar A Minha Capacidade De Defesa E Eles Vão Aumentar A Inflamação Do Meu Corpo Mas Ele Também Aumenta Catecolamina Noradrenalina Epinefrina Que Vai Fazer O Mesmo Processo De Aumentar A Minha Inflamação Se eu Vou Trabalhar Um Paciente Com Melasma Com Gordura Com Flacidez Envelhecimento Eu Tenho Que Corrigir O Sono Dele Faz Parte Do Tratamento Estético Você Não Consegue Resposta Se Você Não Corrigir Isso Então Tratamento Estético Não É Só Quando O O Se Se Está Deitado Na Sua Maca Tratar O Paciente Envolve Várias Estratégias Para Você Chegar Ao Resultado Final Que Você Deseja Esse Outro Artigo Fala Exatamente Do Estresse Crônico Afetando Esse Eixo HPA E Influenciando Sabe No Que Na Inflamação Intestinal Então Quanto Mais Estressado Meu Paciente É Mais Ele Inflama O Seu Intestino Comunicação Nervo Vago Cérebro O Seu Segundo Cérebro Eu Tenho Alteração De Motilidade Intestinal Por isso Que eu Falei Para Vocês Tem Paciente Que Tem Diarreia E Tem Paciente Que Fica Constipado Esse Outro Estudo Ele Fala Da Alimentação E Do Trato Gastro Intestinal O Tipo De Alimento Que A Gente Consome Quanto Mais Industrializado Esse Alimento Mais Aditivos Ele Contém Eu Estava Comentando Com Meu Sogro Hoje Antes De Vir Para Cá Eu Estava Vendo Um Vídeo De Uma Profissional E Ela Comprou Um Big Mac Com Batata Do jeito Que ela Pegou No Saquinho Ela Deixou Colocou Dentro Do Armário Ela Fotografou Filmou Colocou Dentro Do Armário E Aí Ela Pegou Abriu Com Um Ano Com Dois Anos Com Três Anos E Este Ano Fez Quatro Então Nesse Vídeo Ela Estava Mostrando Essa Sequência Um Ano Dois Anos Três Anos E Esse Ano Quatro Anos E Ele Está Da Mesma Forma Como Ela Pegou Não Tem Fungo Não Tem Azedo Nada Não Prolifera Nenhum Micro Organismo Por Que Porque Eu Tenho Uma Quantidade Exorbitante De Antifúngico De Antibactericida De Conservante Imagina Isso Dentro Do Seu Corpo Do Seu Intestino Ele Vai Gerar Um Processo Desbiótico Quando Você Consome Uma Uma Coisa Consumir De Vez Em Nunca Outra Coisa É Consumir De Forma Crônica E Aí Todo e Qualquer Alimento Industrializado Ele Precisa Conter Conservantes Aditivos Porque Senão Ele Vai Estragar Muito Rapidamente E É Essa Alteração Quando Nós Falamos De Alimentos Industrializados É Esse O Problema São Os Conservantes E Os Aditivos Que São Colocados E Que Em Contato Com A Nossa Microbiota Com Organismos Vivos Ele Gera Um Comprometimento Dessa Microbiota Levando A Disbiose E Quando Eu Levo O Meu Intestino A Disbiose Ele Aumenta A Endotoxemia Isso Faz Com Que A Gente Tenha Um Aumento Da Inflamação Um Estímulo Maior Da Inflamação Eu Estimulo Receptores Que Vão Gerar No Meu Corpo Maior Lipogênese Ou Seja Eu Aumento Gordura No Tecido Adiposo Eu Aumento Gordura No Meu Fígado Esteatose Hepática Não Alcoólica É Na Sua Maior Parte Provocada Por Desbiose Eu Aumento Infiltração De Macrófagos Eu Aumento Resistência Insulínica Eu Aumento Deslipidemia Eu Aumento Intolerância Alimentar Quadros De Alergenicidade Quando Eu Consumo Comida De Verdade Eu Dou Diversidade Para Minha Microbiota Eu Aumento A Minha Capacidade De Defesa Eu Diminuo Concentrações Inflamatórias Eu Tenho Maior Trabalho Do Meu Centro De Saciedade Estímulo De GLP1 Que Todo Mundo Quer Fazer Agora Mas De Forma Fisiológica De Forma Natural Não Eu Soltando Um Rojão Uma Bomba Atômica No Meu No Corpo Ah Obrigada Meu Amor Ah Vivi Com Certeza Você Vai Mudar Muito Vocês Atendimentos Rei O que Dizer Do Sushi Vamos Lá A Gente Tem Ali Uma Carne Crua Uma Carne De Peixe Crua O Nosso Corpo Quando Ele Está Em Equilíbrio Ele Tem Uma Capacidade De Defesa Tá Ele Tem Uma Capacidade De Inativação De Qualquer Micro Organismo Que Entre Por Exemplo Quando Você Tem Uma Acidez Adequada No Seu Estômago Ele É O Primeiro Mecanismo De Defesa O Que Ele Vai Fazer Matar Tudo É PH2 Não Passa Para Dentro Mas A Maior Parte Das Pessoas Estão Com Hipocloridria Então Ele Já Perde A Capacidade De Defesa Nesse Ponto Eu Posso Utilizar Por Exemplo O Gengibre Junto A Comida Japonesa Porque O Gengibre Ele Tem Uma Capacidade Antifúngica Antimicrobiana Então Ele Aumenta A Capacidade De Defesa Também Do Nosso Gastro Intestinal Só Que Aí Eu Vou Comer A Comida Japonesa Com Que Com Shoyu Que Tem Glutamato Monossódico Que Né É Neuro Irritativo Então Eu Comer Comida Japonesa De Vez Em Quando Sem Problema Nenhum A Gente Precisa Entender Que Aquilo Que Eu Faço Todo Na Maior Parte Do Tempo É Quem Vai Determinar As Alterações Que Eu Possa Ter Agora Se Você Faz Isso E Você Tem Bons Hábitos Durante A Sua O Seu Dia A Dia Pode Ser Que Isso Não Traga Tantas Alterações Assim Tá Bom Vamos Vamos Falar Agora Dessa Teia Dessas Inter Relações Que Estão Relacionadas A Assimilação Quando a gente Fala assimilação Está relacionada Ao trato Gastrointestinal Defesa E Reparo Sistema Imunológico A gente Vai Falar De Energia E Quando a gente Fala De Energia Óbvio Que a gente Está Falando De Mitocôndria De Oxidação Então Estresse Oxidativo Está Muito Relacionado A Essa Questão De Energia Biotransformação Biotransformação Eliminação E Aí Aqui Meu amor É Intestino Fígado Destoxificação É Toxinas Então Tem Muita Relação Com a Parte Hepática Transporte Toda A parte Circulatória Do Sistema Venoso Arterial E Linfático Comunicação Está Relacionado A Hormônios E Neurotransmissores Que se Comunicam Comunicam Todo O Nosso Corpo Integridade Estrutural Relacionado Aos Ossos O Músculo A Pele Toda A Estrutura Do Nosso Corpo E Quando A Assimilação Ela Vai Influenciar Quando Eu Falo De Intestino Ele Vai Influenciar Em Todo Nosso Corpo 60% Da Nossa Imunidade Está No Intestino Então Se Eu Tenho Um Processo Disbiótico Eu Vou Ter Mais Alergenicidade Mais Inflamação A Minha Capacidade De Defesa Diminui Por Que Porque Eu Tenho Uma Descarga Muito Grande De Agressão Meu Sistema Imunológico Ele É Seletivo Ele Vai Para o Que É Principal Para Te Defender E Esse Intestino Também Vai Influenciar No Detox Ele Faz Em Torno De 20% Mas Quando Ele Não Tem Capacidade De Defesa E Eu Aumento A Permeabilidade Do Meu Intestino Tudo Entra E Vai Ser Levado Para o Fígado Centro De Recebimento E E O Fígado Separa O Que É Bom Para Entrar E O Que É Ruim Para Sair Ele Biotransforma No Nosso Corpo Então Tudo Que O Meu Intestino Não É Capaz De Trabalhar Ele Vai Mandar Lá Para O Fígado Resolver O Problema O Meu Intestino Ele Vai Influenciar Nas Mitocôndrias Quando A Gente Inflama E A Gente Altera O Centro De Glicemia E Insulina Eu Influencio Na Energia Das Minhas Células Porque A Minha Mitocôndria Perde A Capacidade De Biogênese E Eu Começo A Ter Disfunção Dessas Mitocôndrias E Olha Só Eu Preciso Ter Integridade Das Minhas Mitocôndrias Para Oxidar A Minha Gordura Eu Preciso Ter Para Transformar Esse Tecido Adiposo E Consumir Mais Glicose Eu Preciso Ter Menos Toxina Porque A Toxina Ela Vai Influenciar A Comunicação Intracelular Com Extracelular Meu Intestino Influencia Na produção De Neurotransmissores Se você Não O teu Intestino Não está Bom O que Vai Acontecer Cai Serotonina Cai Dopamina E E aí Você Começa Precisar De Alimentos Que Estimulem O seu Prazer A sua Felicidade Eu começo A influenciar Na formação Hormonal E O intestino Está relacionado A pele Por exemplo Quantas pessoas Têm Alterações Intestinais E vão Desenvolver Acne Há uma Comunicação Muito Importante Entre a Microbiota Intestinal E a Microbiota Da Pele Então Psoríase Rosácea Acne Fúngica Acne Hormonal Por conta Dessa Alteração Do eixo Intestino Com Os Hormônios O meu Sistema De hormônios E neurotransmissores Também Altera O meu Gastro Intestinal Quando você Tem menos Formação De Serotonina Você Diminui A sua Capacidade De Peristaltismo Ela Influencia Muito No Peristaltismo A Minha Capacidade De Produção Hormonal Que Acontece No Meu Intestino De GLP-1 Por exemplo Que Comunica Com o meu Cérebro Um processo Maior De Saciedade Quando eu Tenho Diminuição Desse Hormônio Eu Também Vou Influenciar No meu Gastro Intestinal Em Relação A Saciedade A Fome Hormônio 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 Assim 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 Na Mitocôndria Melatonina É um Hormônio Que a Mitocôndria Usa Demais Ossos Músculo A gente Sabe O quanto Que os Hormônios Influenciam A Pele Por Exemplo Se eu Tenho Um Desequilíbrio Progesterona Estrogênio Isso Vai Influenciar Na Elasticidade Da Minha Pele Isso Vai Influenciar Na Aparência Através Por Exemplo Da Celulite Eu Aumento Retenção De Líquido Quando Eu Tenho Uma Diminuição De Testosterona Por Que Mulher Tem Muita Retenção De Líquido Você Não Pega Homem Com Retenção De Líquido Mas A Mulher Muita Porque O Nível De Testosterona É Diferente No Homem Na Mulher Os Hormônios Influenciando No Nosso Sistema De Defesa No Nosso Sistema Imune Então Vocês Estão Vendo Como Todo Mundo Comunica Com Todo Mundo Meu Sistema Imunológico Vai Influenciar No Estresse Oxidativo Esse Estresse Oxidativo Influencia Nas Mitocôndrias Quanto Mais Oxidado Eu Estou Menor A Minha Capacidade De Produzir Energia Ele Influencia Na Capacidade De Destoxificação No Meu Trato Gastro Intestinal Nos Meus Hormônios Nos Meus Neurotransmissores E Na Integridade Da Minha Estrutura Detox Se o seu corpo Não Destoxifica As toxinas Inflamam Vai gerar alteração Do trato gastrointestinal Linfática Venosa A Estrutura Pássia Polimeriza Vai trazer Um tracionamento Maior Do tecido Da pele Aquele aspecto Celulite Pior Sem Mobilidade Começa A polimerizar O colágeno Então Começa A ter Uma Glicação Muito Maior Toxina Gente Ela influencia Em tudo Disrupção Endócrina Porque se eu não consigo Eliminar O fígado Não armazena Fígado Não é local De armazenar Nada Ele manda Para o tecido Adiposo Se eu não Destoxifico Eu oxido Eu inflamo Eu faço Disfunção Mitocondrial Que leva Resistência Insulínica E compromete A minha Imunidade A formação Hormonal E todo Mundo Nessa Teia Um Influenciando O outro Nosso corpo É uma Engrenagem Se um Para Ele influencia No outro Para parar E quando Eu olho Para o meu Paciente Eu preciso Compreender Do sono Eu preciso Compreender Do nível De estresse Eu preciso Compreender Da alimentação Da hidratação Do gastro Intestinal Do fígado Dele E no Momento Que meu Paciente Está Quais São as Técnicas Que eu Vou Utilizar Para aquele Momento Que ele Está Eu não Posso Pegar Um paciente Com sobrepeso Com obesidade E antes De eu Corrigir De eu Modular Esses fatores Eu vou Lá e Coloco Um aparelho Que vai Quebrar Essa gordura E jogar Toda Essa toxicidade E Citocinas Inflamatórias Para a corrente sanguínea Porque Se o meu Tecido Adipose É o lugar Onde eu Deposito Todo Esse Lixo Eu Quebro E jogo De novo Para a Corrente sanguínea E Gordura Que é Quando eu Quebro Uma gordura Quando eu Faço Uma lipólise Se eu Não Oxido Se eu Não Metabolizo Essa gordura Se eu Não Transformo Essa gordura Em energia Ela vai Voltar Para o Seu Local De Origem Pode ser Que não Volte Para aquele Lugar Que você Quebrou Mas vai Voltar Para outro Por isso Que eu Tenho Que entender Etapa A etapa Para trabalhar Com o meu Paciente Para aí Sim Você conseguir Extrair O melhor Resultado Dele Agora Vamos falar Um pouquinho Dessas Relações Inestéticas Tá faltando Fala Renata Pelo amor De Deus Vamos falar Um pouquinho Sobre Isso Então Alimentação Vou falar Relacionada A gordura Alimentação Hidratação Se eu Estou Desnutrido Se eu Estou Desidratado A chance De eu Influenciar Isso No meu Trato Gastro Intestinal É grande Isso vai Acontecer Como o meu Trato gastro Intestinal Também Influencia Não na minha Alimentação Mas na minha Absorção Porque eu Preciso Comer Bem Mas eu Preciso Absorver Melhor Porque eu Não sou O que Eu Como Eu Sou O que Eu Absorvo Daquilo Que Eu Como Se eu Estou Escolhendo Melhor Alimento Mas Meu Intestino Está Todo Lascado Não Entra Nada Porque Meu Intestino Está Para Defesa E Não Para Festa Então Eu Preciso Primeiro Modular Se A cela Morreu Como Ela Revive Aí Nós Estamos Falando De Apoptose É Isso Porque Uma Coisa É A gente Fazer Lipólise Outra Coisa A gente Fazer Apoptose Quando Eu Faço Apoptose Eu Gero Um Processo Inflamatório No Sentido Local Para Que Eu Informe As Minhas Células De Defesa Que Eu Preciso Remover Aquele Ser Que Não Pertence Mais Ao Meu Corpo Mas Eu Preciso Ter Um Sistema Imunológico Que Esteja Funcionando Adequadamente Porque Eu Dependo Da Fagocitose O Meu Corpo Ele Tem Que Inflamar E Ter A Capacidade De Desinflamar Porque Senão Eu Cronifico Um Processo Inclamatório Por Isso Que Meu Corpo Ele Tem Que Estar Preparado Para Aquilo Que Eu Vou Fazer Porque Ele Tem Que Ter Capacidade De Reparar A Agressão Que Eu Provoquei Vê Se É Isso Que Você Queria Saber O Meu Trato Gastro Intestinal Como Nós Vimos No Artigo E Como Nós Já Falamos Influencia Na Olha só Quando Eu Tenho Uma Relação Do Meu Alimento Com Meu Trato Gastro Intestinal Eu Posso Gerar Aqui Um Aumento De Citocinas Inflamatórias Essas Citocinas Inflamatórias Ela Entra Em Contato Com Receptores Específicos Aqui To Like To Like Receptor 4 Que é Um L Esse Vai Gerar Mais Citocinas E A Gente Tem Uma Ativação De Inflamações Que Vai Me Resistência Insulínica Que Vai Me Gerar Lipogênese Se Eu Tenho Uma Alteração Do Meu Trato Gastro Intestinal Diminuindo A Minha Capacidade Por Exemplo De Sinalização Hormonal Eu Vou Ter Um Processo De Diminuição De Saciedade Mais Fome Porém Não é Só Isso Quando Eu Tenho Alteração Desses Receptores Que Fazem Esse Processo Hormonal Eu Eu Gero Mais Citocinas Inflamatórias E Vai Me Gerar Mais Probabilidade Ou Desequilíbrio Do centro Regulatório Da Glicemia Mais Glicemia Mais Insulina Insulina É Lipogênica Insulina É Inflamatória Insulina Altera A Permeabilidade Do Meu Vaso E Aí Eu Começo A Ter Uma Menor Elasticidade Desse Vaso Mais Celulite Entre Outras Coisas Que A gente Sabe Das Alterações Que Isso Vai Promover Só Que Quando Eu Tenho Resistência A Insulina Isso Vai Levar Uma Diminuição Da Biogênese Mitocondrial Eu Começo A Ter Disfunção Da Minha Mitocôndria Disfunção Mitocondrial Diminui A Capacidade De Beta Oxidar Ou Seja Ele Não Consegue Usar Gordura Como Fonte De Energia Isso Vai Influenciar Diretamente No Seu Trabalho Estético Esses Dois Aqui São Muito Parecidos Porque O Sono Ele Aumenta O Cortisol E O Estresse Ele Também Está Ligado Ao Aumento De Cortisol Só Que Quando Eu Tenho Aumento De Cortisol O Que Meu Corpo Entende Tá Quando Eu Tenho Um Aumento Que Eu Falo Num Processo De Cronicidade Eu Não Consegui Voltar Ele Aos Seus Níveis Ideais E Ele Permanece Um Pouco Mais Elevado O Que Acontece Esse Cortisol Ele É Um Sinalizador Para Vários Sistemas Do Meu Corpo E Ele Começa A Entender Que Você Por Estar Nesse Sistema Ativado De Luta Ou Fuga Você Não Pode Gastar Energia Então Ele Começa A Desligar Funcionamentos Do Seu Corpo Como A Tireoide Então Quando Eu Tenho Estresse Crónico Ele Para Diminuir O Seu Gasto Energético Ele Diminui A Sua Produção Hormonal Isso Faz Que Seu Metabolismo Fique Mais Lento E A Sua Capacidade De Perder Gordura Também Porque O Tecido Adiposo Não É O Maior Reservatório Que A Gente Tem De Substrato Para Formação De Energia Se Eu Preciso Eu Quebro Triglicerídeo Eu Tenho Ali Pronto Para Utilizar Como Uma Fonte De Energia Mais Rápida Então Ele Deposita Mais Gordura Ele Diminui A sua Capacidade De Perda E Aumenta Sua Capacidade De Depósito Para Que Você Tenha Reserva Para Lutar O Quanto Você Precisar E Se O Meu Corpo Entende Que Eu Vou Precisar Lutar Ou Fugir Isso Tem Que Ser Rápido Quem Que É A Principal Fonte De Energia Rápida Glicose Então O que Ele Faz Desliga Os Receptores Insulínicos E E E E A Glicose Permanece Mais Tempo Na Corrente Sanguínea O que Que Meu Pâncreas Entende Tem Glicose Produz Insulina Mas Ainda Tem Glicose Produz Mais Insulina E Aí Eu Começo A Ter Uma Hiper Insulinemia Proposital Porque O que Que Meu Corpo Quer Que Eu Tenha Glicose Ali Para Formar Energia A hora Que Eu Quero E Aí Eu Começo A Produzir Mais Triglicerídeos Eu Começo Depositar Mais Gordura No Meu Tecido Adiposo Eu Desencadeio Uma Alteração Leptina Resistência Leptina Que Vai Me Promover Mais Ganho De Gordura Entenderam Quando A gente Fala Dessas Relações Inestéticas E Quando Eu Vou Trabalhar Com O Meu Paciente Eu Preciso Entender Sobre Isso Porque Senão Eu Vou Ficar Ali Enxugando Gelo Enxugando Gelo Querendo Comprar Os Melhores Equipamentos Porque Eu Acho Que Meus Resultados Não Acontecem Porque Eu Não Tenho Equipamento De Qualidade Quando Na Verdade Eu Preciso Aprender A Trabalhar Com O Meu Paciente É É É Ele Que Me Dá Resultado É Ele Que Responde Ao Estímulo Que Eu dou Deixa eu Ver se Tem Alguma Pergunta Aqui Que Seria Causada Pela Deficiência Do Pâncreas Também A Resistência Insulínica Laís Faz Um Sinal Para Me É Então Depende Quando A gente Tem Um Começo De Trabalho Da Glicose Aumentada Desses Desequilíbrios Que o Nosso Corpo Tem O Que Acontece A Gente Tem Um Hiperestímulo Do Pâncreas Das Betas Pancreáticas Para Produção De Insulina Tá Só Que Pode Chegar Uma Hora Que Esse Pâncreas Vai Falar Meu Amor Você Tá Tacando Pau Num Fusco E Meu Motor Não Tá Aguentando Mais E Aí Ele Começa A Declinar É Aí Que Vem A Diabetes Porque Enquanto O paciente Tá Resistente A Insulina Ele Tá Ali Pocando Mas Tá Ainda Produzindo Insulina Pra Tentar Fazer A Reversão Dessa Glicose Aumentada Só Que Quando O pâncreas Fala Eu Não Aguento Mais Porque Eu Tô Sendo Sobrecarregado Vou Aposentar É A Hora Que Ele Para De Produzir Insulina Então Enquanto O paciente É Resistente A Insulina A Gente Consegue Reverter Porque Isso A Gente Move As Causas E O Corpo Se Ele Não Tiver Glicose Na Corrente Sanguínea Porque É Feedback Se Eu Aumento A Glicose Eu Aumento A Insulina Se Eu Não Tenho Glicose Na Corrente Sanguínea A Insulina Não Precisa Ser Produzida Então Eu Vou Trabalhar Toda Uma Estratégia Para Limpar Esses Receptores Com Modular Todos Esses Fatores Causais Eu Consigo Tirar O Paciente Da Resistência Como As Meninas Tem N Casos De Paciente Que De De Usar Agora Quando Eu Entro Em Padiga Pancreática Aí O Meu Corpo Deixou De Produzir A Gente Até Pode Tentar Estimular Essas Células Beta Pancreáticas Com Alguns Suplementos Que Têm Essa Capacidade Já Tem Estudos Mostrando Mas Eu Também Vou Depender De Uma Mudança Maior É Uma Cronicidade Muito Grande Desses Pacientes Que Saíram De Um Quadro Por Isso Que Diabetes Tipo 2 A Diabetes Tipo 1 Ela É Auto Imune Ela Tem Relação A Polimorfismo Alteração Genética Geralmente O Paciente Nasce Com Isso Agora Diabetes Tipo 2 Ela Já Vem Por Um Desequilíbrio Metabólico Mesmo Que Levou O Paciente A Uma Inatividade Maior Tá Respondi Laís A Nancy Tá em Portugal Tadinha Ela é Muito Maior O Tempo Já É Madrugada E No Caso Do Mega Contour Que Eu uso Em Cabine A Gordura Fragilizada Como ATP Ele Entra Nessa Ideia Também Ou Seria Diferente O Mega Ele Tem Uma Estratégia De Pensamento Camila Foi Muito Fera Quando Ela Criou O Mega Porque Ela Tem Uma Sinergia Fisiológica Bioquímica Muito Grande Então Ela Tem Um Estímulo De Acetilcolina Que Vai Promover Uma Lipólise Maior Né A Gente Tem Uma Inflamação No Momento Que A Gente Tá Fazendo Isso A Gente Tem O Uso Da Lipólise E A Gente Tem A Metabolização Dessa Gordura Que A Gente Que 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 Por Porém Vamos Lá Hoje Eu postei Uma Dica No Insta Sobre Jejum O Que Que Acontece O Meu Corpo Ele É Sem Vergonha Ele Vai Usar O Que Tá Mais Fácil Pra Ele Então Se o Paciente Vem Pro Tratamento Estético E Aí Ele Comeu Um Monte De Carboidratos De Açúcar Comeu Aquele Pãozinho Com Manteiga Ele Vem Pro Tratamento Estético O Que Ele Mais Tem Na Corrente Sanguínea É Glicose Que Que Ele Vai Usar Como Fonte De Energia Aquela Que Tá Ali Quando Eu Faço A Corrente De Contração Muscular Quando Eu Faço Uma Atividade Física Primeiro Ele esgota Da Corrente Sanguínea E Se Eu Tiver Muito Eu Não Vou Utilizar O Que Eu Que 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 Por isso Estratégicamente Você Trazer O paciente Em Tratamento De Gordura Em Jejum Vai Favorecer Você Oxidar A gordura Que Tá No Depósito Porque Você Tá Colocando Ali Pra Ele Utilizar Então Isso É Uma Sacada Que Vai Trazer Um Aumento Muito Grande Dos Resultados Estéticos De Vocês É Você Saber Como Que A Bioquímica Funciona E Utilizar Ela Ao Seu Favor Porque A Técnica É Maravilhosa Mas Tem O Pulo Do Gato Que Vocês Precisam Introduzir Deixa eu ver se Alguém Perguntou Alguma Coisa Se Alguém Tiver Alguma Pergunta Põe No Chat Aí Depois Eu Abro Pra A gente Conversar Deixa eu ver Que Eu Passei Até Quando Até Quanto Podemos Reverter A Insulina E Quando Precisamos Indicar Para O Médico É Independente De Quanto Tá Eu Posso Ter Um Acompanhamento Médico Tá Mas O Médico Ele Vai Olhar Para O Problema Nós Vamos Olhar Para A Solução Então Não É Só Sobre Medicamento Eu Preciso Entender Que Aquela Alteração Tá Acontecendo Por Hábitos Que Estão Inadequados Eu Corrijo O Hábito Não Significa Que Meu Paciente Não Vai Tratar Com Médico Mas Ele Vai Complementar Esse Trabalho A Ponto Do Médico Conseguir Corrigir E Até O Ponto De Falar Olha Você Não Precisa Mais Da Medicação Tá Eu Sempre Falo Vai Lá Procura Vê O Que Está Acontecendo Com Seu Médico Do Seu Exame Às Vem O Médico Falou Que Tá Tudo Bem Por 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 exemplo Numa Insulina Vamos Lá Mi Numa Insulina Ela É De 2.6 A 24.9 Se o paciente Chega lá Com 22 O Médico Vai Falar Que Tá Tudo Bem Tá Dentro Do Normal Mas Tá Causando Problema Pra Ele Se Ele Vem Pra Mim Eu Não Quero Ele No 22 Eu Quero Trazer Ele Pro 8 Então Eu Vou Usar Estratégias Pra Melhorar Essas Condições Desse Paciente Gente Exposição Ao Frio Usa Glicose Pra Produzir Energia No Tecido Adiposo É Uma Estratégia Que Tá Dentro Dos Nossos Tratamentos É Isso Que Eu Quero Que Vocês Entendam Não É Sobre Ah Então Eu Vou Fazer Crio Porque O Paciente Com Gordura Não Use Estratégicamente Eu Quero Reduzir A Glicose Do Meu Paciente Eu Vou Expôr Ele Ao Frio De Forma Estratégica Entenderam? Então Depende Muito Do Tipo De Profissional Que Também Vai Atender Esse Paciente Eu Tive Um Paciente Que Eu Comecei A Tratar Ele Por Conta De Uma Hepatomegalia Mais Estatose Hepática Severa Eu Fiz Detox Nele RT Detox Eu Fiz E Pedi Para que Ele Procurasse Um Médico Porque A Insulina Dele Era 23 A Glicose Se Mantinha 86 Linda 86 Se Eu Olho Só Para Glicose Só Que Eu Pedi Uma Curva Glicêmica Acompanhada De Insulina Insulina Veio A 500 Pós Pranjal Escondidinha Silenciosa Ele Foi No Médico O Médico Falou Que Estava Tudo Bem Nem Olhou Para Curva Ele Infartou Tá Então A Gente Tem Que Fazer Alguma Coisa E Ele Infartou Eu Já Tinha Revertido A Hepatomegalia Eu Já Tinha Já Tava Com Estetose Hepática Leve Mas Insulina É Traiçoeira Ela É Inflamatória Ela Vai Mexer Com Vários Pontos Do Corpo Homocisteina Tava Alto Então Já Era Paciente Crônico Mas Ninguém Olhou Para Ele Então Se Eu Não Desenvolvi Doença Eu Não Tenho O Fazer É Isso Que A gente Precisa Se Atentar E A gente Tem Muita coisa Que A gente Pode fazer Para ajudar o paciente Não Laís Não É Exagero Não É Exagero De Forma Alguma Você Está Certíssima Ah Nancy Você Está Aqui Ainda Ó Asma Tem Muita Relação Com Alimentos Tá E Intestino Só Que Pode Ter Um Momento Que A Asma Já Está Crônica Né E Aí Eu Já Não Consigo Mais Reverter De Uma Forma Total Mas Talvez Entrar Em Remissão Essa Asma É Possível Se eu Tirar A causa Do que Desequilibra E faz Ela Ser Estimulada Então Tem Muitos Pacientes Que Não Conseguem Degradar A Estamina E Acabam Tendo Um Aumento Da Asma Tem Pacientes Que Têm Sensibilidades Alimentares Principalmente Leite Derivados Tá Podem Desencadear Alteração A Desbiose Intestinal Pode Também Alterar E Paciente Com Asma Não Pode Fazer O uso De N Acetil Cisteína Tá Então Aí A gente Tem Que Tomar Um Cuidado Maior Com Esses Pacientes De Nada Meu Amor Respondi Tua Dúvida Se Se eu Não Respondi Você Me Fala Que Eu Respondo Conseguiu Entender Um Pouquinho Mais Sobre Essas Relações Inestéticas Por que A gente Fala De Tão Importante A gente Olhar Para Esse Paciente De Uma Forma Mais Ampla De Uma Forma Mais Completa Que Não É Só Olhar Para Gordura Para Celulite Para Flacidez Eu Tenho Que Olhar Para O Meu Paciente E Às Vezes A Gente Fala Assim Eu Reclamar Eu Vou No Médico Mas O Médico Não Olha Para Mim Ele Só quer Saber De Doença Se Não Tem Doença Ele Não Me Ajuda E A gente Faz O Mesmo Com Nosso paciente Eu Só Olho Para Inestética Que Ele Apresenta Eu Esqueço De Olhar Para Ele Em Primeiro Lugar Então Para Finalizar A Transmissão E Eu Vou Abrir Para Vocês Tirarem Dúvidas A Transformação Do Seu Paciente Ela É Proporcional A Sua Transformação Se Eu Não Me Transformo Eu Não Consigo Transformar Ninguém Então Quando Você Consegue Trazer Mais Conhecimento Para O Seu Dia A Dia Clínico Você Consegue Ajudar Muito Mais Pessoas E Nós Temos Que Estar Aberto A Esse Conhecimento Que Vai Fazer Total Diferença Na Vida De Vocês Deixa eu Abrir Aqui O chat Para Ver Se Tem Alguma Coisa É Uma Contraindicação Da Da Na Cetilcisteina Agora Eu não Lembro O Mecanismo De Ação Dela Que Tem A ver Com A Questão Mucolítica Mas Eu não Lembro Total O Mecanismo De Ação Dela Depois Depois Você Me Pergunta No Grupo Que Eu Procuro E Respondo Melhor Para Você Mas Tem Essa Relação Para Montar O Tratamento Vou Fazer Primeiro Em Deve Dona Cléo É O Que Eu Falo Para Vocês Na Aula De Boas Vindas Seja O Seja Primeiro Paciente Porque Você Precisa Sentir O Que Isso Faz As Mudanças E As Dificuldades Que Você Tem Para Que Você Tenha Credibilidade Para Falar Verdade Naquilo Que Você Fala Isso Faz Total Diferença Tá Para Falar Comigo Diretamente No Grupo No Grupo Tá Eu Fiquei Aí Acho Que Eu Estou Afastada Dos Grupos Faz Duas Semanas Por Conta Do Que Houve Com Meu Pai Mas Graças A Deus Ele Já Tá Em Casa Já Tá Melhor Melhorando Dia A Dia Hoje Nossa Eu Tive Uma Surpresa De Ver Ele Bem Melhor Do Que Eu Encontrei Ele Ontem Então Já Estou Conseguindo Voltar A Ativa E Respondendo Os Grupos Já Respondi Acho Que Uns Três Hoje Mas Amanhã Eu Vocês Em Ordem Quem Tá Aqui Do Grupo Oito Amanhã Eu Vou Colocar Um Áudio Lá Ô Mulherada Faladeira Eu Respondi Eles De Manhã Já Tem 180 Mensagem Eu Amo Um Grupo Faladeira Eu Não consigo Sair Dele Aí Eu Fico Meu Deus Deixa eu Ver O que O O pessoal Tá Falando E Eu Preciso Ir Para os Outros Vocês São Ó Ponta Firme Adoro Um Grupo Assim Amém Vivi Com Certeza Meninas Alguém Quer Fazer Alguma Pergunta Quer Abrir O Áudio Para Poder Perguntar Levanta A mão Eu Abre O Áudio A gente Conversa Se Alguém Quiser Sobre Desbiose Ainda Estou Na Dúvida Como Identificar E Até Tratar Tá A Gente Tem Várias Sintomatologias Relacionadas Ao Processo De Desbiose Né E Uma Das Sinalizações A gente Tem É Cocô Então Saber Como É O Cocô Coloração Do Cocô Quanto O Paciente Vai Ao Banheiro Qual É O Tipo Qual É A Consistência Flatulência Não Flatulência Cheiro Não Cheiro Esforço Não Esforço Isso Traz Um Mapa Bem Interessante Do Que Tá Acontecendo Paciente Tem Estufamento Tem Dilatação Não Tem Quando Você Faz A palpação Tem Dor Não Tem Dor Às Vezes A própria Sintomatologia De Dores Abdominais De Celulite De Gordura Ou Dos Hábitos Que o Seu Paciente Tem Alimentar De Sono Vai Dizer Para Você De um Bom Funcionamento Intestinal Ou Não E De um Processo De Desbiose E aí Gente Falou De intestino É Todo o Processo De Remover Reparar Recolocar Reinocular Reequilibrar Tá A gente Precisa Seguir Esse Processo Porque Um Vai Corrigindo O Outro E Auxiliando Na Modulação Desse Órgão É Órgão De Choque O Nosso Depois Da Nossa Pele A Maior Estrutura De Contato Que A gente Tem É O Intestino Ele É O Contato Direto Do Meio Externo Vamos Dizer Assim Porque Você Vem Da Boca Para Dentro Dele Com O Meio Interno Então Tudo Que Entra Na Sua Boca Afeta Ele A Sua Mente Afeta Ele Então Por isso Que a Gente Acaba Tendo Que Trabalhar Muito Essa Modulação Tá Mas Não Tem Síndrome Do Intestino Irritável Se Eu Não Tiver Desbiose Porque O Equilíbrio Da Microbiota Intestinal Traz Uma Imunidade Que Reverte O Processo De Agressão Do Intestino Então Se Eu Tenho Síndrome Do Intestino Irritável Eu Tenho Desbiose A Desbiose Leva A Hiperpermeabilidade Intestinal A Desbiose Leva A Um Aumento De Inflamação Nesse Intestino A Um Aumento De Alergenicidade De Auto Imunidade Então É O Ponto De Partida Tá O Desequilíbrio Da Microbiota Marília Você Indica Algum Suplemento Para Recuperação Da Parede Intestinal Total Suplementação Para Intestino É Não Tem Como Negociar Porque Como Que Esse Órgão Vai Ter Suprimentos Para Restauração Eu Eu Ter Que Dar Externamente Então Eu É Eu Favoreço O Processo De Reparação E A A gente Tem Um monte Tá Um Monte Que Funciona É Desde Glutamina Colágeno Hidrolisado Goma Acácia Glicina Tem 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 Mais Que Vai Ter Uma A Curcumina E Aí Eu Não Estou Falando Para Você Pôr Ela Para Absorção Ela Tem Que Ação Intestinal Boswellia Serrata Biointestil Berberina Microbiomex Corbiome Complexo B Zinco Vitamina A Vitamina B Não Tem Imunidade Quem Manda Na Imunidade É a Vitamina D A Célula De De Olha Eu estou Com Player Na Cabeça A Célula De Panê Ela É Uma Célula Que Usa Como Combustível A Vitamina D E A Célula De Panê É a Célula Mestre Da Imunidade Intestinal Então A Gente Precisa De Vitamina D Em Níveis Ótimos Eu Preciso De Vitamina A Que Auxilia Na Reparação Dessa Mucosa Então Assim Gente Para Intestino Tem Um Monte E Vai Vim Uma Novidade Para Vocês Vai Vim Uma Novidade Para Vocês A hora Que Estiver Pronto Eu Compo O que Mais Esse Grupo Que Você Falou É De Turmas Antigas Nossa Vivi Eu Tenho Muito Grupo Cada Turma De Detox Que Abre Tem Um Grupo Tá Todo Mundo Em Suas Devidas Turmas Eu Nunca Tratei Ninguém De Queratose Pilar Eu Lembro Que Alguém Me Perguntou E Eu Fiz Um Áudio Explicando Um Pouco Sobre Isso Mas Agora Eu Não Vou Lembrar Da Da Fisiopatologia Da Doença Fala Um Pouquinho Dela Que Eu Te Falo O Que Você Vai Fazer A Vitamina K Vivi É Não Diretamente Para O Intestino Tá A vitamina K Ela É Uma Chave Para 15 Proteínas Do Nosso Corpo Que Só Funcionam Se Eu Tiver Vitamina K2 Então Eu Preciso De Vitamina K2 Para Por Exemplo Levar O Cálcio Para O Osso Senão Ele Não Funciona Entre Outras Funções Mais Tá Mas Para Intestino Diretamente Não Mas A Gente Tem Produção De Vitamina K Pelas Bactérias Intestinais Por Nada Meu Amor Oi Dri Ó Eu Tenho Curso De Suplementação De Interpretação De Exames E De Destoxificação De RT Detox Se quiser Me Perguntar No Direct Eu Te Respondo Com Maior Prazer K Eu Cara Eu Tenho Que Peraí Eu Já Te Falo Alguém Me Perguntou Outro Dia De Queratose Pilar E Eu gravei Um Áudio Num Grupo Ah Peraí Então Eu já Te Falo Já Gata Queratose Pilar São aquelas Bolinhas Que Dão Na Região Do Braço Queratose Pilar É Uma Sinalização De Intolerância Ao Glúten Tem Que Remover O Glúten Isso É Um Dos Principais Sinais De Que A Pessoa Intolerante Ao Glúten E Aí Meu Amor Vai No Intolerante Ao Glúten Ele Já Desgramou O Intestino Dela Com Hiper Permeabilidade Intestinal Tá A A gente Vai No Pai Dos Todos Aqui A gente Vê Rapidinho Obrigada Marília Creatinina Pro Intestino Flavinha A creatinina A creatinina Ela é um Substrato Para a produção Energética Então Quando você Vai Fazer Contração Muscular Uma Das Vias Para a Produção De ATP É Utilizando A creatina E Aí Ela Traz Como Substrato A creatinina Então Ela Tem Uma Função Mitocondrial Muscular Para a Produção De Energia Para o Músculo Não Para o Intestino Tá Nicole Pode Dermatite Perioral Pode Com toda Certeza E Tem Relação Com Alimento Tá Camilinha Deu Para Entender Glúten Queratose Pilar Na Aula De Na Aula De Sinais Clínicos Tem Queratose Pilar Dá Uma Olhada Lá Na Aula De Sinais Clínicos Tem Falando Sobre Ancatose Migre Câncer Queratose Pilar Língua Saburra Lingual Tipos De Língua Tudo Isso Tá É isso Então Você vai Tratar Fungo Tá Porque Se ela Come açúcar E piora É fungo Tá alimentando Fungo Faz Um tratamento Antifúngico Com ela Que tá Relacionado A isso Tá Certo Pronto Ah Vivi Dia 13 Gente Dia 13 Calma lá Que a gente tem Muito conteúdo Ainda pra falar Agregou Pra vocês Espero que tenha Agregado Pra vocês Que vocês Possam ter Entendido Esse processo Da importância Do olhar Mais completo Pro paciente De vocês Pra que isso Traga melhores Resultados Pra que isso Traga Valor Ao seu trabalho Diferenciação No seu Atendimento Isso que vai Trazer Assim Ó Você Lá na frente Tá Não tem Quando o seu Paciente Entende esse valor Não tem Preço Ele paga O que for Preciso Porque ele Entendeu Tá Então Herpes Zócer Tem relação Com inflamação Tem relação Com inflamação E a questão Imunológica E aí a gente Precisa manter Um nível De lisina Ideal No nosso corpo E o sistema Imune Pra que ele Possa ser silenciado Tá Amanhã Nós vamos Falar De Diferenças Entre tratar Gordura Localizada E de Tratar Obesidade Toda a questão Inflamatória Que envolve O paciente Com Obesidade A diferença Que às vezes Eu tenho Clinicamente Do paciente Com gordura Gordura subcutânea Gordura visceral E vocês Entenderem Esses diferenciais Aí Pra vocês Poderem ter Essa abordagem Um pouco mais ampla Com o paciente De vocês Combinado? Então Vejo vocês Amanhã Às oito e meia Vou deixar Essa aula Também disponível Pra quem quiser Ver e rever Deixa eu ver Se ficou Alguma resposta Aqui do Instantes De eu fechar Sem eu responder Amanhã eu posto Sobre A N-acetilcisteína Pra vocês Minha vitamina D Tá baixinha Caira Começa a suplementar Mila Eu vou deixar Gravado No YouTube Tá? Depois lá No grupo Eu coloco O link Pra vocês Eu vou colocar Aqui depois Também Vou deixar Gravada Chile Deixo gravada Pra vocês Verem Com certeza Meninas Obrigada Meu amor Obrigada Ellen Obrigada A todas Vocês Pela presença Pessoal Do YouTube Pessoal Do Insta Pessoal Que tá aqui Na sala Do Zoom Eu espero Vocês Amanhã Pra nossa Segunda Aula Um beijo Boa noite Fiquem com Deus E qualquer dúvida É só me chamar Do direct Me chamar Perguntar No Insta Que eu respondo Vocês Com o maior Prazer Beijos E aí Eu vou deixar